Então Judas, quem entregaram a Jesus, trouxe arrependido as trinta moedas. Arrependimento são teus. Eu sou o pior das criaturas, entrega a morte, sangue e inocente. Bom, não seria lícito colocar no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Então vamos comprar o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. E assim seja.